Olá amigos e amigas, aqui é Janete, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez aqui no meu jardim de suculentas aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu venho mostrar 15 suculentas que são novas aqui no meu jardim e são suculentas que ficam coloridas e gigantes. Então eu convido vocês a assistir o vídeo, se gostar não esquecer de curtir o vídeo, também divulgar aí nas suas redes sociais. E se você que assiste mas não se inscreveu ainda, seja bem-vindo e seja bem-vinda, inscreva-se no meu canal. Bom, para iniciar eu vou mostrar agora logo a primeira que é uma linda que está abrilhantando o meu jardim aqui nessa época do ano. É a Verru... Línguas! Línguas! Olha aqui o nome, gente! Então é uma suculenta maravilhosa, maravilhosa. Eu sempre vi ela em destaque em alguns jardins maravilhosos que eu acompanho por aí nos vídeos do YouTube. E eu queria muito ter. Então, recentemente, cerca de três meses ou menos um pouquinho, eu consegui adquirir, comprei algumas, né, suculentas que veio lá da Carol. Então, eu estou muito feliz de ter comprado essas suculentas. São suculentas lindas e a Línguas é uma das que ficam linda, né, lindíssima. E está aqui, olha, bem adaptada já. Olha só. O centro aí já é visível a brotação, mesmo agora no outono, ela tem se adaptado bastante de forma tranquila aqui no meu jardim. Então, essa é a Línguas. A número um é a Cavaradoce. É uma Echeveria linda demais também, maravilhosa. E está aqui também, já veio com algumas verrugas. No entanto, ok. A fase de adaptação, está vindo brotações novas, porém, não tem verrugas ainda. Mas é notável já as proeminências, né, dessas verrugas lindas, né, dessas carúnculas lindas que saíram já nas folhas mais anteriores. E olha como tem crescido. Ela aumentou bastante desde que chegou aqui. Primeiro é assim, né, dá uma diminuída, para depois, depois que adaptar, elas começam a ficar grandes. E apesar do tempo, apesar da época do ano, né, o outono, elas estão desenvolvendo ela aqui. Então, essa é a Cavaradoce. Tem verrugas e fica bem gigante. A terceira, eu quero apresentar para vocês essa híbrida. Veio identificada só como híbrida. Então, não tem, né, os pais, a origem, né, da hibridação. Porém, não deixa de ser uma suculenta linda. Ela já está ficando gigante. Ela está mostrando se desenvolver muito bem mesmo. E olha só que lindeza que ela está aqui, ó, de perfil. Linda essa híbrida, não é verdade? A terceira, mostrando aqui mais uma vez, olha só. Essa é a Ocean Blue. Ela realmente parece um oceano azul. Tem uma folha com a coloração azulada, muito linda. E notem só, eu fiz uma poda e já está vindo brotações. Mostrei recentemente num vídeo aí, mas não poderia deixar de mostrar novamente essa aqui, que é uma lindeza que veio de lá do Jardim da Carol também, que é a Ocean Blue. Aqui eu tenho a Muriel, olha só. Ela parece ser um pouco variegata. Não sei ainda, mas é uma suculenta muito linda também. Olha só. Na verdade, são só suculentas lindas, né? E essa daqui é a Muriel. Também já desenvolveu. É notável aí no centro as três últimas brotações novinhas. E ela já cresceu bastante também, além da coloração, gente. Está uma coloração incrível, assim como também a número seis, que é ela aqui, a Japão. Gente, essa suculenta é maravilhosa. Ela é uma suculenta linda. Está perfeita. Olha a coloração dessa planta. Ela está se desenvolvendo muito bem. E até agora, das seis suculentas que eu mostrei aqui, que são novas aqui no meu jardim, eu posso dizer asseguradamente que todas são de cultivo fácil. Porque, olha só, brotações novas vieram no centro, mostrando, assim, que elas estão em plena atividade, ainda que um pouco lento, por causa da época do ano. Porém, não deixou de desenvolver aqui agora nesse outono, que traz essas cores lindas. Olha o colorido maravilhoso, né? Então, essa é a Japão, uma suculenta maravilhosa que está na numeração seis. O dia que essa plantinha chegou, ela chegou toda murcha, por causa da distância, viu? É um desafio comprar suculentas de longe, receber suculentas de longe. Muitas vezes eu tenho que ir buscar na cidade vizinha. Foi o que aconteceu com essa daqui e também com aquelas que vieram do jardim da Márcia, da nossa querida Márcia. Olha só, a vantagem que eu tive é porque todas chegaram no mesmo dia. Então, tive que mandar buscar uma única vez. Conhece essa plantinha? Ela chegou, como eu disse, toda molenda. Porém, olha a firmeza que já está adquirindo as folhas, mesmo as mais velhas. E essas daqui estão perfeitas, gente. Olha, muito bonita. E olha só que nome. Evening Dress. Eu vou mostrar aqui. Evening Dress. Então, eu acredito que ela vai ficar super escura. Porque ela chegou lá, do jardim da Carol, bem mais escura do que está hoje. Chegou aqui nessa fase mais um pouco frio. Então, é natural que as folhinhas vêm se adaptando antes de pegar um sol pleno e assumir definitivamente aquele colorido incrível que é comum acontecer quando a suculenta tem essa tendência natural de eliminar ou de extrair, de modificar a coloração por conta do sol. Então, olha só. Então, essa daqui, olha. A 1, a 2, a 3, a 4. A 4 é a Muriel, a Ocean Blue e a 5. A Línguas é a 6. A Japão, a Cavaradós, essa híbrida. E a Evening Dress. Que é a suculenta número 7. Vamos ver mais algumas suculentas novas aqui no meu jardim? Vamos. Mas antes, eu quero lembrar a todos vocês que estão aí, os novos e os mais antigos também. Que a minha gratidão a vocês é sempre, viu? Serão sempre muito bem-vindos, sempre muito bem-vindas. E a sua presença é muito importante. O seu comentário também. Então, fique à vontade para comentar o que você acha, o que você pensa. Pode também dar dicas do seu cultivo, fazer perguntas. Lembrando que o meu cultivo é um cultivo simples, bem rústico. É um cultivo normal de quem gosta de plantar suculentas, assim no fundo do quintal. E que procura fazer um cultivo que dê menos trabalho possível, menos prejuízo possível, menos gastos possíveis. E é assim que eu faço aqui. Inclusive, sobre o meu substrato, o meu substrato é bem comum, bem simples. Mas, será que dá certo? Eu vou deixar o link do meu vídeo, onde eu mostro, fazendo, montando o meu substrato de forma rústica. Com componentes que eu tenho aqui mesmo no fundo do meu quintal. E vocês poderão confirmar que é um substrato rústico. Porém, que tem um efeito maravilhoso. Aqui tenho mais algumas suculentas novas aqui do meu jardim. Que vieram de longe e ficam lindas e coloridas aqui no meu cultivo. Inicialmente, eu vou mostrar essa lindeza aqui, ó. Que é a Saara. Ela é azulada, gente. É muito azulada. Tem pruína. Tá com água, porque eu acabei de molhar. E olha aí, a Saara. Então, ela tá muito linda. E o centro dela já desenvolveu bastante nesses dois últimos meses. Que ela está aqui no meu jardim. Então, é uma suculenta que eu posso afirmar. De muito fácil cultivo. Aqui do lado, eu tenho uma híbrida de mandala. Que tá muito colorida. É uma cor maravilhosa. Porque, inicialmente, você pensa que é rosa. E, de fato, é. Porém, é um rosado tipo neon. Tipo uma cor fluorescente. E dá um efeito maravilhoso aqui. Olha no meu jardim. Então, eu fico, assim, apaixonada. E tô muito feliz com essas suculentas novas aqui. Então, essa é uma híbrida da mandala. Que é uma planta maravilhosa. E, certamente, as hibridações, a partir dela, são lindas também. Inclusive, a minha mandalinha está linda. Olha aqui, pra vocês verem, né? Essa veio do jardim da Liz. Olha que linda. Já cresceu. Está com as pétalas bem firmes. O substrato é o mesmo. Olha, esterco de curral, terra vermelha e carvão bem moído. Um substrato natural, com componentes do fundo do quintal. E olha aí. A mandala tá linda, né? Maravilhosa. E Deus vai abençoar que ela vai prosperar. Voltando às suculentas novas. Vamos ver mais uma híbrida que é maravilhosa. Essa é a híbrida de corlos. Essa é a híbrida da Echeveria corlos. Então, uma planta também fenomenal. Olha só. Inclusive, eu tenho a cor. Já, já. Eu vou até dar uma passadinha ali pra vocês fazerem uma atualização dela. E eu vou falar de que jardim ela veio. Olha só. Lindas demais, né? Olha o colorido, gente. Passando pro lado de cá. Essa é a Blue Metal. Olha aí. Blue Metal. Ela realmente parece um azulado metalizado. E olha só. Deu uma estragadinha aqui nessas folhas mais antigas. Mas nota-se que o centro dela está perfeitinha. Da maneira que eu gosto. Olha só. E mesmo agora, nessa época do ano, com o frio, né? Esse frio intermediário do outono para o inverno. Ainda assim, eu estou amando cultivá-las. Por quê? Porque elas... Eu molho normal. Mas, eu noto que com o frio, o substrato fica um pouco mais seco. Logo, farei um vídeo sobre isso, viu? Aqui do lado, eu tenho essa lindeza aqui. Que estragou um pouco também, mas já está recuperando. É a Midori. Olha aqui. Olha que planta grande. Inclusive, coloquei aqui nessa floreira para poder segurar, reduzir espaço. Mas, já vejo a necessidade de colocar numa cuia a Midori. Olha o centro, gente. Olha o centro. Está perfeitinho o centro dela. Porque ela está já adaptada e continua desenvolvendo, apesar do outono, né? E olha aí. Esses riscos, essas manchas, eu tenho observado que é característica da planta. Porque não teve um sol, assim, que pudesse dizer, está queimando. Não. Depois que ela veio aqui, já rapidinho entrou o inverno. O inverno, não, gente. Desculpa. O outono. E elas continuam, né? Com essas bordas rosadinhas. Olha aí como mancha a parte... Externa da folhinha. Então, a Midori tem características de manchas assim. Pelo menos aqui no meu cultivo. Veremos aqui no centro. Eu acredito que sim por isso. Olha só. Nota-se que aqui, apesar do centro estar bem clarinho, uniforme. Aqui já está manchando. Então, pode ser que seja característica dela. Não é verdade? Linda, não é verdade? Agora, vamos para a número 13. Essa perfeição de Deus aqui, que eu era apaixonada por ela. É a Bumps. É uma suculenta também maravilhosa, gente. Fica muito grande. Fica muito colorida. A cor já está aí, olha. Mas ela vai ficar bem definida e com carúnculas, né? Eu não estou lembrando direitinho quantas dessas vai ter carúnculas. Eu sei que várias dessas, né? Que veio lá do Jardim da Carol, elas terão... Elas têm carúnculas, né? Mas eu não estou me lembrando no momento quais. Se você aqui que está assistindo o vídeo desejar comentar aí abaixo, pode comentar aí, por favor. Ou, digamos, se for a Bumps, que tem carúncula, que eu não me lembro. Eu até dei uma pesquisada. A Carol mandou tudo anotadinho para mim. Mas eu não estou me lembrando. Desculpa. Então, diga sim. Se for a Bumps, diga aí. A Bumps da carúncula. Se for aqui, essa híbrida, diga aí também, por favor. Ou se for a Blue Metal ou a Sara. O seu comentário é sempre muito importante aqui, para dar ideias, sugestões, críticas construtivas. E eu fico muito feliz. Vocês podem observar aí abaixo, que eu respondo, se não for 100%, mas pelo menos 99,9% eu procuro responder. E eu tenho sempre um carinho, sempre quando eu digo do meu carinho por vocês, vocês podem ter certeza que é real, é verdadeiro, viu? E a minha gratidão será eterna, porque o canal funciona, porque vocês estão sempre aí. Por isso, eu peço vocês que sempre estejam presentes aqui. Por favor, inscrevam-se no canal, se ainda não fizeram isso. Deixem aí um like, um joinha, tão importante para o desenvolvimento dele. E também, quando você ativa o sininho, favorece você mesmo, porque certamente o YouTube enviará a notificação daquele novo vídeo para vários lugares. Mas, em especial, para quem deixou aquela curtida, né? Com o sininho ativado. Então, aqui, nessa bacia, também tem suculentas lindas, que veio lá do Jardim da Márcia, olha. E essa aqui, é o que eu ia dizer, é a cor. Olha a cor, olha o tamanho, gente, enorme. Enorme, já vou ter que mudar de lugar. Logo, farei um vídeo com vocês, fazendo o transplante. Se você desejar que eu faça um vídeo, pegando essa bacia aqui, transplantando para vasos individuais, eu tenho esse plano. Mas, se você desejar que eu faça isso, mesmo agora, no outono, é só deixar aí, viu? Que eu terei prazer de fazer e mostrar para vocês o passo a passo de como eu faço. Então, essa daqui é a cor. Então, lá eu mostrei uma híbrida dela e aqui tem ela. Mas, também, olha que destaque maravilhoso aqui. Eu vou sempre lembrar da Márcia e daquele jardim encantador que ela tem, quando eu ver carúnculas nessa mauna verdadeira. Se eu já amava a mauna brasileira, essa daqui é a mauna loa, né? Que tem carúnculas. Eu espero que vocês tenham gostado de ver todas as suculentas que mostrei nesse vídeo. São suculentas novas aqui no meu jardim. São suculentas que estão se desenvolvendo. São resistentes. Vieram de um bom cultivo. Tanto da Márcia, como o da Carol. Eu espero que tenham gostado. Se gostaram, por favor, não esqueça de deixar a curtida aí no vídeo. É muito importante essa curtida sua. Porque vai me ajudar na divulgação dos novos vídeos. Inclusive, favorecerá até mesmo você. Então, eu agradeço pelo carinho. Agradeço pela paciência de estar até aqui num vídeo desse tamanho. Mas eu queria mostrar com detalhes tantas suculentas lindas que são novas. E estão abrilhantando aqui no meu jardim. Minha gratidão. Fiquem todos com Deus. E até um próximo vídeo aqui do canal. Janete Orquídeas, Cactus e Suculentas. Tchau!